E aí galera, quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez partidas online MK9, e nesse vídeo eu vou ter algumas partidas aí com o Wesley, BRSP, que vocês estão vendo aí, e nesse vídeo vai ser só partidas contra ele mesmo, e a primeira vai ser Reptile contra Johnny Cage, lembrando que eu sou o Johnny Cage, obviamente. E estou esquecendo aí dessas bolhas Filhos da Mãe do Reptile, que umas vão rápido, outras vão devagar, então você tem que ter cuidado com isso aí, consegui aí o meu primeiro combo relevante dentro da partida, vou começar a pressão do Johnny Cage, ele não conseguiu se aproveitar do meu descuido, mas eu usou o barra aí para tentar se livrar da pressão, como é para ser feito mesmo, né. Meio Azul acabei aí com o ganhando, acabei ganhando aí o primeiro round com o chute do para trás para frente e bola, né. Ele tem essa vantagem aí que é se locomover muito rápido pelo cenário, né, que é o para trás para frente triângulo, né, do Reptile, é muito forte. Se você souber utilizar, você consegue se aproximar seu adversário muito rápido e sem perder a defesa, né, sem ter que levar muito dano. E aí o combo do canto do Johnny Cage também é bem forte, 33%, já podia ter feito mais, mas, ó, esse aí eu dropei, de vez em quando acontece isso mesmo, mas eu consegui levar o round, consegui levar a luta com o meu Johnny Cage, que é o meu personagem favorito. E o meu segundo personagem favorito também está aí, é o Liu Kang, vocês vão ver aí o Reptile dele de novo contra o meu Liu Kang. Vamos lá. Eu sempre uso esse wake up aí, que é o patrão para trás para frente e bola, gastando barra, porque é um bom modo de levantar, né, quando seu adversário é muito descuidado. Não que ele está sendo muito descuidado, mas de vez em quando ele abre a defesa aí, é... Quando eu estou para dar wake up, né, porque o wake up, como você sabe, é você levantar, é, depois de ter sofrido um combo, você levantar com algum golpe especial. Eu levanto com o patrão para trás para frente e bola, gastando barra. Se o adversário defender, ele consegue me punir. Se ele não defender, é, eu consigo o meu, meu wake up ali, mas, vamos voltar para o jogo aqui, que eu esqueci. Mas, ganhei aquele primeiro round, você viu que no final eu dei aquele, aquela sequência de golpes, que é uma pressão característica que eu faço com o Liu Kang. Que é uma sequência de golpes em cima, golpes embaixo, e aí o adversário vai ter que adivinhar se ele vai ter que defender em cima ou embaixo, e aí eu me aproveito disso para, para ganhar um round lá. Mas, no segundo round aí, está bem mais equilibrado. Ó, comecei a pressão, ó, ele pensou que eu ia fazer aquele para frente X, que é em cima, mas eu acabei fazendo o para trás de X, que é o combo que começa com o golpe embaixo. Mesmo jeito agora, mas ele defendeu certo, só que soltou a defesa e agora eu venci mais uma luta do Wesley. Agora vamos para o meu terceiro personagem preferido de se jogar no jogo, que é o Cyrex. E vamos a partida aí. Ah não, eu não vou com o Cyrex não, eu vou com o Conti, ele que vai com o Cyrex, foi mal aí. Mas eu também gosto do Conti também, porque o Conti é um personagem que você também tem que adivinhar, às vezes, onde ele vai... Qual os golpes que ele vai usar, porque ele tem golpes em cima, golpes embaixo e tudo mais. É, comecei com esse combo aí que é bem foda, que você pega um golpe embaixo, depois do golpe em cima, e são... Pessoas noobs, é, vão... Não vão saber o que é para defender embaixo, para depois defender em cima. Ele só se descuidou mesmo, ele sabe que aquele golpe ali é primeiro embaixo, depois em cima, só que ele não lembrou na hora. E aí tá aí, eu venci o round do Cyrex dele, beleza? Lembrando que também pode ter algum lag, pode ser que atrapalhe os combos de Cyrex, ou então até o meu também, pode ser... pode atrapalhar um pouco. É, em todas as lutas tem algum lag, raras são as lutas que não tem lag. Ó, com isso aí você pode ver, galera, que o patracha frente em X do... Do Conti demora mais o efeito, o efeito demora mais do que a rede do Cyrex. Então, esse foi um exemplo aí que vocês viram. Ele tentou pegar com a rede, não conseguiu, eu tentei fazer o combo, ele usou o Breaker. O Conti é muito bom na continuidade dos combos dele, ó. Fiz um para frente, um para cima em X, que é um golpe em cima, overhead, e ele não conseguiu defender. E tá no final, mas ele conseguiu a rede. Podia ter feito um combo maior, não, porque tava sem barra, mas podia ter feito um mindgamezinho a mais. Mas tá conseguindo aí, no final do jogo, se fazer um combo, finalmente, tentar ganhar. Mas não conseguiu, porque dropou o combo, e aí, como eu disse, se você dropa a combo, você entrega o jogo. E foi o que aconteceu com ele. Vamos para a próxima luta. Johnny Cage contra o Striker. Eu sou, provavelmente, o Striker, é, exatamente. Vocês viram lá o meu vídeo de partida zona com o Striker, que eu gosto muito de jogar com o Striker. Assim, gosto muito, é, gosto de jogar com ele, porque foi um dos primeiros personagens que eu joguei. Acho que foi o primeiro personagem que eu botei pra jogar, quando eu botei pra jogar Mortal Kombat 9. Então, tem um carinho especial aí por ele. E vocês viram lá que ele não pode ser ignorado, mesmo sendo um personagem considerado ruim por alguns. mais que vocês viram no meu vídeo, do, exclusivo, né, de partida zona com ele, que ele é um personagem que tem que ser respeitado, assim, como qualquer outro personagem. Mas eu errei o combo aí, que era pra ter feito com bola, em vez de com X, em vez de quando você esquece desse tipo de coisa. Mas eu vou conseguir um combo melhor agora. E consegui ganhar a luta, o primeiro round foi pra, foi pra mim, foi pro Striker, beleza? Você analisando meu jogo online com o Striker, nesse vídeo e no outro, e olhando os combos e técnicas do vídeo que eu fiz com o Striker também, que vai estar na descrição, ou não, não sei. Mas você procura aí no canal, e você vai conseguir ter uma ideia de como é que se joga com ele, bem mais do que só assistindo só o combos e técnicas. Mas é bom você dar uma olhada nos partidas online também, que é o treino, né, posto na prática pra você ver aí como é que se joga realmente com o personagem. Você vê que usa muito tiro, porque é um, muito rápido, e dá pra pegar o adversário desprevenido, né. E esse pra trás de X, pra frente e triângulo, acho que é uma coisa assim, que é um golpe embaixo e depois em cima. Você tem que ter cuidado também, porque, porque é um golpe que sai devagar e é bem arriscado de dar ele. Mas tá aí, ganhei o round, ganhei a luta do, do Wesley aí com o meio Striker, e agora a última luta do vídeo vai ser, eu com o Raiden e ele com o Cyrax de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fiz um combo aí bem básico de Raiden, eu podia ter estendido mais, continuei na pressão aí, sempre dando depois dos combos, dando o teleporte. Tentei o combo no canto, se fosse realmente, convertei o combo, ia ser um combo mais de, mais de 35%, com certeza. combos no canto são sempre combos muito grandes, de Raiden não é, não é exceção. E tá aí, eu usei barra e ele soltou a defesa imprudentemente e levou o pra trás pra frente e X, porque você tem que ter cuidado com ele por causa disso, porque ele pode estar longe de você, mas ao mesmo tempo ele pode aparecer do seu lado com o teleporte e ter cuidado com isso aí. Além do pra trás pra frente e X, que é um golpe rápido, que é o Superman, né, que é um golpe muito rápido e você, se não tiver cuidado, você vai soltar a defesa na hora errada e levar ele, né. Vocês estão vendo aí que é sempre bom também guardar um pouquinho de barra pra usar o Breaker de vez em quando, porque, por exemplo, como os de Syrex, você vai sempre estar levando mais de 40% dependendo do Syrex, né, pra casa, então, contra a Syrex, por exemplo, é bom você sempre ter um Breakerzinho pra usar. Pra quebrar aqueles resets que eu falo no vídeo, né, e tudo mais. Mas eu tô quase ganhando aí, só falta uma porradinha e é isso aí, ganhei. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até agora. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquele joinha maroto. Faça a página do Facebook aí, vai estar na descrição, o link da página do Facebook do canal, dá um joinha lá que eu também converso com vocês. É isso aí. Obrigado por ter assistido até agora, eu vou nessa, valeu. Falou! Falou!